Aproximando-se agora a época escolar, vamos hoje falar aqui do acesso aos manuais escolares gratuitos. Está aberto o acesso à plataforma MEGA, onde os encarregados de educação podem fazer o pedido dos manuais escolares gratuitos que serão usados pelos seus educandos no ano letivo que se vizinha. A educação universal e gratuita é um dos princípios básicos do Estado Social. Neste sentido, e fazendo uso a este Estado Social, para ter acesso aos livros escolares gratuitos deve-se ter a plataforma MEGA, ou a aplicação móvel Edu Redescovar, que está preparada para o iOS e Android. O acesso e registro na plataforma MEGA estão disponíveis desde o dia 9 de julho. No entanto, para os homens do primeiro, quinto, sétimo e décimo ano, ou seja, se estiver no início de algum ciclo, o sistema só ficou operacional 1 de agosto. Nem todas as escolas comunicaram os dados necessários à emissão dos balsas para os livros dentro das datas fixadas. Assim, poderá ver se os seus balsas na escola do seu educante já foram emitidos na plataforma referida. Para poder aceder, deve fazer o registro na plataforma, o qual é gratuito. Para começar, escolha a opção Sou encarregado de educação e Registar. Seguidamente, ser-lhe-á pedido o nome completo, o endereço do e-mail e uma palavra passe. Depois, verifique se recebeu um e-mail de confirmação do registro. Em caso afirmativo, carregue sobre a opção Confirmar o e-mail. O passo seguinte é encobrir as suas credenciais na plataforma MEGA. Não se esqueça de ver atentamente os termos de utilização, porque, para prosseguir, tem de os aceitar. Postularmente a isto, valide os seus dados fiscais. Será, portanto, encaminhado para o portal das finanças. Inseridos os dados, deverá escolher a opção Autenticar. O número de contribuinte deve ser do encarregado de educação, que está registado na escola. Por algum motivo, não estiver registado na base de dados de estabelecimento de ensino, dirige-se à escola para levantar os balshers em papel. Atenção! Os estabelecimentos de ensino não poderão cobrar qualquer valor relativamente aos balshers, por disponibilizarem no suporte de papel. Os balshers contêm a informação sobre cada manual a que respeitam. Indicam que se trata de um livro escolar novo a ser levantado numa libraria aderente. Ou, por outro lado, se se trata de um manual reutilizado que deve ser levantado na escola do seu educando. Nem todos os manuais distribuídos são novos. A distribuição de manuais novos e reutilizados é aleatória. Ao receber os livros escolares gratuitos, os encarregados de educação têm de assinar uma declaração, mediante a qual se comprometem a entregar os manuais no final do ano objetivo. Nessa altura, todos os manuais gratuitos devem ser devolvidos à escola que os atribuiu, em condições de serem reutilizados. A avaliação do estado de conservação dos manuais é feita por cada escola. Esta deve considerar o desgaste decorrente do uso normal, prudente e adequado dos livros, bem como o estado em que foram recebidos pela unidade do mesmo. Este ano, o Governo decidiu atribuir um prémio monetário às 20 escolas que conseguiram reutilizar mais manuais. Se a escola concluir que determinado livro não está em condições de ser devolvido, o encarregado de educação terá de o pagar, sob pena de não ter direito aos manuais gratuitos no ano no objetivo seguinte. A análise é individualizada. Isto significa que se o manual de uma disciplina estiver em mau estado e o encarregado de educação não tiver de pagá-lo, mas não o fizer, no ano seguinte perderá o acesso ao manual gratuito dessa disciplina. O mesmo acontece se não devolver o manual no final do ano letivo seguinte. Para estas e outras informações, poderá contactar a DECO da Delegação de Minho, na Avenida Batalhão Cançadores 9, em Viana de Castelo, através do telefone 258-821-083 ou por e-mail deco.minho.deco.pt DECO da Delegação de Minho DECO da Delegação de Minho OURIBESARIA Venâncio Sousa Ouro, prata, relógios de várias marcas O melhor atendimento e profissionalismo de há muitas décadas Ouro e Bezaria Venâncio Sousa De Vitor Coutinho Na Rua da Picota em Viana do Castelo Obrigado pela sua preferência E aí galera, você gosta de cerveja? Nós aqui no Porto do 23 somos doçados Quero uma dessas E este canho fresco está aqui Olha, mas você precisa vir No Porto do 23 E pedir a sua cerveja está aqui E descarregar na app Aproveita, porque é por tempo ilimitado Cadência 3 Animação Musical Temos ao teu dispor Música ao vivo DJ E coreógrafo Cadência 3 Animação Musical Proporciona animação em casamentos Batizados Festas familiares E empresariais A animação está garantida Do início ao fim Cadência 3 Animação Musical Não hesitem nos contactar Telemóvel 930 457 075 Ou no Facebook Em Cadência 3 Cadência 3 Animação Musical A tua música preferida O grupo que te preenche 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 Legenda Adriana Zanotto